E aí meu povo, bem-vindo ao meu detonado 100% de Darksiders 3, hoje está levando o começo ao fim, pegando alguns itens, alguns não, todos os itens colecionáveis, os humanos sobreviventes e mais alguns conteúdos extras. Vamos juntos, coloquei qualquer um aqui, equilibrado, padrão e não. Vou estar pulando todas as cinemáticas, para deixar o mais enxuto possível, tem alguns que não dá para evitar, e algumas conversas também. Beleza, x bat, a pul, tem dois, uns pulo duplo, tem mais sequênciazinha, que dá para ver no menu. Esse loot de almas é o que? É o nosso dinheiro, que serve para comprar alguns fragmentos, assim também como subir de nível, para poder, a gente entrega mais almas para o Vulgrin, que é o carinha que a gente vai, só pode subir de nível com ele. E ele vai dar para a gente o atributo que a gente vai escolher, e ele vai ficar, se vai ser na vida, arcano ou na força. Também tem uma esquiva bacanhinha aqui, fazer isso aqui, escolhe, antes de ele bater, escolhe um lado, aperta RB. Quando fazer essa esquiva, causa um dano de arcano, até a cor muda. Vamos achar que é a bijinha. Ele batei logo. Ele está perto de uma das sete. Aí ele está branco. Quando é arcano, muda a cor. No caso, é roxo. Tem essa arma. Tem um inimigo bem aqui, tem um bem aqui, chamado esse lado desse. E aquele ali tem uma, essa espécie de bumerangue. Ok, perdoe esse churrasco aqui. Tem um fragmento de cura. Antes de subir para cá, tem um fragmento de fúria, bem aqui nessa lixeira. Isso aqui é incabuloso, mas ele já ungeou o chicote para você vir como gancho para pular para o outro lado. Ele vai enfrentar primeiro o pecado, inveja. Usure um fotógrafo aqui. Daí eu estou. Ela só tem essas coisas que saem do chão, então ele tem смыс vessel com o carga junto de ela. Tem isso aí, essas ondas de choque. Não! Só porque eu! 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 Segura a L.T. para sempre, está mirando nela. Olha o que eu posso fazer! 3H 3 vezes déssema Ela pulou muito R.T. queira de mim Muito perto de mim Não sei porque isso apareceu bem aqui logo, mas tudo bem Descanso e Néflame basicamente é a nossa única maneira É a única maneira não, mas é a principal maneira de subir De restaurar a nossa vida, nossa energia vital Ela é a única que quando a gente morre e volta Tem os fragmentos de cura, eles não voltam Esse aqui, o descanso volta, pode subir, acho que até 6 Talizamento do pecado basicamente é uma bússola Que mostra onde tem o pecado mais próximo Tá ali em vermelhinho, vai até ficar em azul É porque ele tá bem perto Cristal de Lúcia são a nossa maneira de subir também Ela pode ser destruída pra obter alma e subir de nível E comprar alguma coisa Ele é a maneira mais fácil de subir de nível Mata inimigo, ganha um pouquinho de alma Mas nem se compara a ter esses cristais de luxo Tanto que tem um monte, mas é um muito, muito, muito mesmo Então, quando vê um Quiser agachar, pode agachar à vontade Ficar esperando pra ficar farmando de inimigo O bagulho é louco, de demorado Depois a gente vai pegar o tal de misericórdia Do cavaleiro que vai poder matar inimigo E ganhar mais almas Mas mesmo assim Achar os cristais de luxo Mais rápido Eu vou dizer que mesmo com o talisman Achar os inimigos Achar os inimigos O que vai achar Seria uma desafio Achar a fé Achar a fé É fácil Isso foi um acusado Um que eu não vou cair Em vez de receber Terceiro A fé Achar também É o mais Achar a fé Achar O que vai achar Só o que eu acho que você já conhece. Os armazes de ambos o céu e o céu têm cordonado o mundo de manhã into várias áreas de influência. Olhe por nós. O que nós temos visto é a mesma coisa da luta entre o mundo e o caos. Você tem feito por você um desafio uma tarefa inenviável, given esses environs. Isso é o que faz isso divertido. Os outros pecados estão escondendo por esse mundo abandonado. Eles atrapalham em angeles e demônios em suas próprias pedidas de poder. Seu hubris vai me levar bem para eles. Talvez, mas você vai precisar de ajuda. O que eu preciso, eu vou levar, Watcher. Eu sabia que a guerra um dia vai se enlizar tudo isso. Mas, sim. Suas vidas são impressionadas. Eu posso te lembrar, mistress, que você não tem uma chance em seu casco. Beleza, conjunto de Lurcher. Mais um conjunto de Lurcher. Esse carro revirado. Pega esse corpo. Mais esse daqui. Eles atacam rápido demais Ok Aqui tem mais inimigo, vai descer uns dali e vai vir uns lá de trás Fiquei mais um conjunto Esse lugar vai pegar depois quando a gente tiver a habilidade tempestade abismal Aqui o caminho é pra cá pra baixo mas a gente vai aqui pra cima antes Isso aqui vai precisar de eu poder êxtase abismal Pra subir essas paredes E esse aí vai pegar quase perto do fim do jogo Beleza, vai ser bem aqui Pra fazer esse combo é só segurar a X Ela faz o resto Tem o normal Tem o que aperta a X, espera um pouquinho, aí ataca Lança um inimigo pra cima e dá uma chicotada nele no ar Ok, pular esses dois bichinhos aqui, não tem nada aqui embaixo Passar por esse vão Eu acho que eu deixei, peraí, peraí, peraí Ah não, posso pegar daqui a pouco, eu tô vacilando Vou falar com um vulguinho e eu posso voltar rapidinho e pegar Eu acho que deixei um item pra trás Beleza, aqui tem uns demoninhos, uns zumbis Vou tentar Só alguns por enquanto Hum, que ela não terminou o ataque Não sei, isso aqui foi assim Beleza, bem aqui Vamos precisar do martelo Pra quebrar isso aí, essa estrutura, sei lá Bem ali em frente tem um Primoramento do lado desse Golem de pedra É, ele veio pra trás, miserável Tem também esses golpes aí, que é pra frente, RB e X Perto dos três juntos Meio chatinho de fazer, mas É um bom ataque Faz quando dá certo, né LT, LBRB Pra fazer esse golpe aqui Deixa um pouquinho forte pro nível que a gente tá Porque isso é, nem nível a gente tem Pra isso Beleza, pegar nosso primeiro aprimoramento Aprimoramento Eu tenho É, tem uma ajuda Meio que passiva Aperta Y na arma Escolhe, assim, no caso Esse aqui são 5% de dano físico E arcano com essa arma E mais saúde Pra poder subir mais ainda Esses atributos Beleza Aqui Nos conjuntos Não é minha preocupação Esse árvore É impressionante Mas é só eu Ou é que é fora de lugar É uma escolha Paralelo Você pode encontrar Não é que você pode encontrar Cadê o arma Neste Mas é por aí Que eu Escolhe Deve Não é Nem Deve É É É É Tem um item aqui nesse beco Apareceu um nível bem aqui E quem é que eu disse? O que eu... Essa informação... O que você sabe? Eu sei que o primeiro é livre. Calle para mim se você tem... O que você seria? Como você deseja... Como você deseja, por favor... É, não peguei. Falei-me de cura. Beleza, vou voltar para a Rainha Céu. Agora sim, Arcano. Arcano, ele serve para aumentar o dano de contra-ataque, esquiva, ataques carregados, ataques de fúria e ataques na forma do caos. Força é só o mesmo ataque normal, de arma. E... Saúde. Eu vou estar subindo Saúde até 5 logo. Eu vou ser 15 desse aqui. E... Força sempre vai estar uns 5 abaixo do Arcano. Mas aí a pessoa, quando quiser jogar, escolhe o que achar melhor. Eu gosto de deixar Arcano... Mais alto que o restante. Eles vivem para se confundir e alimentar os esforços de um mundo que ajudaram a destruir. Verdade, eles fazem. Mas, apesar da sua fúria, a alma, Bolgrim, fez uma fúria úsima em seu jantar. E... Beleza, agora pode continuar. Pelas raízes. Antes de ir para a esquerda, tem um demônio já vindo ali. Vim aqui só pegar um item. Essa teia aí precisa da Chama Abismal. Para poder incendiar ela e a gente poder passar. Hum... A length que essas raízes cresceram. Eles parecem ter tomado tudo. Verdade, mistress. Aqui, matar rapidinho esse demônio. Apareceu um monte, aproveitar que eles estão tudo junto, para usar... Encontrar logo eles tudinho. Fazer mais dano possível. Ah, pronto. Foi embora minha voz. Isso aqui a gente precisa da Tempestade Abismal para subir. Não tem nada disso, vamos seguir em frente. Tem banho de inimigos. Nesse bichinho aqui, que são as almas. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É. Esse bichinho aqui, que são essas almas. Ela fica pegando de todos de Mewt. Tipo, eu mato todo mundo, ela fica puxando para ela. Então tem que destruir ela, para poder recuperar. Para cá a gente precisa de um pulo muito doido para seguir, não tem o poder. Só ver uma coisa aqui... Ok... Estou curioso sobre quem resta aqui, se alguém... O que você quer, por favor... Como você está. Enquanto na minha missão, eu estou aqui. O que se... Licença... Então... Humanidade... Direito... Ou eu também. Deve morrer. Eu aceito... Onde? Você procura? Sim! Onde? 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 Vai no físico, vai até aqui, aí quando chegar aqui, esses dois três são liberados. Ele pode ficar com tudo. E arma? É arma. Precisa de elástico de diamantino, possano de diamantino, fragmento de diamantino, pedaço de diamantino. Põe de besteirinhas. Essa é a nossa forja. Rapidinho, deixa eu ver como estamos de tempo, se dá pra descer o elevador aqui. He is certainly committed to his cause. Ulthane, he is blind to what truly matters. Perhaps, yes. Just another pawn who will never understand the game into which he's been played. And he does love the sound of his own voice, doesn't he? Not like anyone else, I. You said something. O dele está aqui. Beleza, esse lugar aqui é grande, tem uns inimigos pra ali, tem inimigos pra cá, tem item pra ali, mas não pode ir. Não tem nem poder pra isso. Deixa eu ver aqui, qual que eu faço. Mata logo esses carinha aqui. Aqui um tefanto elijalical pra aumentar nosso suprimoramento de armas. Forma do caos, acho mais como eles interrompem as coisas assim. LBRT pra virar um bicho grandão, vermelho, que fica até com algumas correntes gigantes. Beleza, aqui na parada de ônibus. Fragmento. Vem por aqui. Um jeito pequeno de lurcher, tem aquela mala ali. Logo matar esses inimigos, fugirinho logo. Consegui. Vou logo matar ele, porque ele é mais mala. Fragmento. 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 Subir aqui, tem mais inimigos. Batei eles rapidinho. Fragmento de fortalecimento Ali tem um outro Mi-Q-1 Conto médio e enfrentar o golem Fragmento de fortalecimento E mais uma lasca de adamantino vai servir para melhorar a nossa arma vem aqui, cadê, tem uma ambulância, está ali mais um conjunto pequeno de Lurch, ali tem um Demônio Elite substituindo um bocadinho difícil errei vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar mais um punhado pequeno de Lurch só mais uma coisinha para cá, para a esquerda pega logo isso aqui tem outro, acho que não tem inimigo aqui não ou tem, deixa eu ver não tem não, só aí também o conjunto grande Lurch beleza, terminado, esse aqui para ir para o submundo beleza, não não que é assim, não 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 Oh! Isso riu como a morte aqui! Confira em mim, nós compartilhamos um quarto há mil anos atrás. Vou parando por aqui e a gente se vê em breve com mais Darksiders 3.